19 celulares escondidos nos corpos de três detentos. Os aparelhos foram descobertos pelos agentes penitenciários durante uma varredora de rotina, com a ajuda de um detector de metais. Um dos presos engoliu pelo menos 10 microcelulares. Outros dois esconderam os aparelhos nas partes íntimas. O que chama a atenção é que os detentos engoliram também os fones de ouvido e os carregadores. Um detento precisou ser levado ao médico, onde passou por uma cirurgia para a retirada dos celulares. Muitos desses aparelhos entram pela porta da frente durante o horário de visita de parentes. Nem mesmo a operação Pente Fino, realizada diariamente na porta de presídios, consegue inibir esse tipo de crime, considerado muito comum pelos agentes penitenciários. Detentos têm inovado no método de levar celulares e drogas para dentro de presídios de segurança máxima em São Paulo. Recentemente, eles usaram pombo-correio para levar drogas ao presídio de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A ave foi vista se debatendo no chão, perto do pavilhão 3. Os detentos tentaram pegar o pombo, mas os agentes que faziam a ronda conseguiram impedir a ação criminosa. Além da droga, havia uma bateria e um celular preso numa espécie de colete. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que 65% das penitenciárias do país não têm detectores de metais nem aparelhos para bloquear o sinal de celulares, itens considerados básicos. Em Presidente Wenceslau, no interior do estado, onde estão presos os líderes do PCC, a polícia conseguiu interceptar um drone que carregava drogas e celulares. É dotado de uma bateria de lítio e ele tem seis hélices ao entorno dele, seis hélices movidos ao motor elétrico. Então ele deve fazer um barulho bem pequeno que não poderia ter ouvido pelos policiais. Em outras três tentativas, detentos usaram até um mini-helicóptero.